Fernando Diniz e seus fãs, mano. Ontem o Fluminense venceu o Atlético Mineiro, venceu jogando muito, muitos gols, do jeito que o fã do futebol gosta. Só que, galera, vocês já estão se iludindo de novo com esse cara. Fernando Diniz, o máximo que ele entrega é isso aí. O time vai jogar, vai se lançar ao ataque, vai fazer um ou outro jogo memorável, mas vai tomar muito gol e por isso não vai ganhar título nenhum. Do Atlético Mineiro tomou muito gol para um time que quer ganhar qualquer título. Qualquer título que você for ganhar, se você for ver, em todos os campeonatos do mundo, é o time que mais faz gol aliado ao time que toma menos gols no campeonato. Sempre o time campeão vai ser um que tem a média menor de gols tomados naquele campeonato. E você acha que o Fernando Diniz vai conseguir ser campeão desse jeito, levando tanto gol na partida? Mano, parem de sonhar com esse cara. Esse cara é uma utopia, mano.